Música Inversão de jogada na esquerda, passe legal, dominou, colocou na frente, vem o Figueirense, deixa no meio pra fazer, vai girar, ficou pra Guilherme, pato pra batida! Música Bela bola, Negeba, a chance do gol travado! Música É Tomás Kaique, de novo, deu de carrinho, e já ligou contra-ataque, lá pela ponta esquerda. Música Música Tem que o lançamento na direita, pra velocidade do Negeba, corte por baixo, do Tomás. Música Pedrito, levantou, lá no alto, subiu o Tomás Kaique tirando. Música Levantou na área mais um corte do Sagueirão, Tomás Kaique. Música Trabalha com o Tomás, o Tomás, e ele vai carregando. O zagueirão... Música Quebra a linha, o toque na direita, com o Pato. Música Chega no desarme, chega bem ali o Tomás Kaique. Música Abre bola lá na esquerda. Deu certa jogada, vem Pablo Diego, vem a ponte de novo. Pablo Diego recebeu, bateu pro gol! Música 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 Olhou pra área, fez o cruzamento, chega os mamas antes dele, aparece Tomás Kaique. Música Música Que tenta escapar com o Kelvin de novo, jogada perigosa, carreio no limite, bem dado pelo Tomás Kaique. Música 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 Olha o Tomás Kaique escondendo a bola, protegendo, e o Muriel teve que usar o carrinho pra parar o lance. Música Faz o drible e passa por mais uns aqui não, pelo passe do Tomás. Música 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 Tomás Kaique recupera, bola aqui na esquerda. Música 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 Música